Salve galera, beleza? Aqui eu sou o Fê e que bom. Esse daqui é o primeiro vídeo do meu canal secundário. Esse daqui vai ser um canal onde eu vou tentar postar bastante vídeo, bastante gameplay aí. Opa, pera aí, esse vídeo começou errado, calma. Basicamente esse vídeo ia sair no meu canal secundário, mas eu decidi postar nesse canal aqui, que é o meu canal principal, porque eu gostei desse vídeo, achei bacana. E porque também eu tinha prometido pra vocês que eu ia postar uma gameplay aí jogando mesmo com a skin do Felipe Neto. Então tá aqui, deixa o like, se inscreve, se você ainda não se inscreveu, baixa a textura do Felipe Neto, o link tá aí na descrição, e ignora todas as vezes que eu falei sobre o meu canal secundário. Eu ainda vou usar ele, mas os vídeos de Skywars provavelmente vão continuar aqui nesse canal mesmo, beleza? Mas se inscreve lá também, né mano? Vai que eu posto lá um Skywarsinho, um Bad Wars, um negocinho mais legal. Vai lá e se inscreve, tá ligado? Só pra você não perder a chance. E é o seguinte galera, eu prometi pra vocês que eu ia estar trazendo uma gameplay de Skywars aí com a textura do Felipe Neto. Então, tô aqui com ela já, e bora lá então. Se você ainda não baixou a textura, ainda não viu que textura que é essa, Eu vou deixar o link aí do vídeo que eu mostrei a textura do Felipe Neto aí na descrição, então dá uma passada e confere lá, beleza? Se você ainda não viu. Mas basicamente é uma textura totalmente focada no Felipe Neto, né? Como vocês podem ver ali, a mira, o esmeraldo, o coração, a fome, tudo, tudo é Felipe Neto. Inclusive o sol, ali. Beleza galera, vamos que vamos aí então. Se você não viu ainda o que a textura edita, o que a textura muda, dá uma passada lá no vídeo, véi, que eu falei aí no início, porque eu não vou ficar mostrando exatamente tudo que a textura altera e tudo mais, eu só quero jogar aqui com a textura do Felipinho. Nossa, eu achei logo uma Vanessa, mano. Let's go, let's go. Faz bastante tempo que eu não jogo aqui no Red Sky, mano. Eu ando jogando bastante lá no Hypixel. Inclusive eu quero postar um vídeo aqui neste canal mesmo, jogando lá no Hypixel. E comentem aí se vocês querem ou não, né, esse vídeo. Beleza, já vamos deitar o combo nesse cara. Nice. Eu tô jogando aqui só pra gravar esse vídeo, porque eu queria que vocês hypassem eu jogando lá no Red Sky, não. No, como que é o nome? No Hypixel, mano. Porque vocês estão ligados que eu praticamente nunca jogo lá. E muita gente me pede, desde lá do canal principal, mano, mó cota já a galera vive me pedindo pra eu jogar lá no Hypixel. Mas eu nunca tive muito saco pra jogar lá e agora eu tenho vontade, inclusive tô jogando lá, né. E, mano, desde que eu comecei a jogar lá, parece que o Red Sky é tipo, sei lá, mano. É bagulho de iniciante. Lá no Hypixel os caras são um pouco melhores, eu acredito. Porque o PvP lá não é esse PvP mais ruchado, é um PvP mais pensado, tá ligado? A galera realmente usa, tipo, bolinha de neve, ovo, várias outras coisas. E, sei lá, eu acabei curtindo, por mais que pareça que não é coisa minha, é isso? Pior que eu tô curtindo, mano. Tá da hora de jogar lá e ver como é que é o estilo de gameplay de lá, tá ligado? Que eu realmente nunca tinha jogado, meu amigo, por muito tempo lá. What the fuck? Que? Tá, o Red Sky continua travado e isso nunca vai mudar, eu tenho que lembrar disso, né. Faz tempo que eu não jogo aqui, eu não lembrava que o servidor era uma merda. Tô zoando, calma. Enfim, vamos que vamos aí, mano. E como eu tava falando, eu tô jogando bastante lá. Eu tô gostando bastante de jogar lá, na verdade. Por mais que pareça que, sei lá, mano, é bizarro. Porque eu era uma das pessoas que mais falava sobre as injustiças de lá. Eu não parei de achar injusto algumas coisas, eu ainda acho bastante injusto. Principalmente o fato de que você não vai ter os mesmos itens que seu adversário saindo da sua ilha, tá ligado? O que eu acho bem ruim. Mas, é outro modo de jogo, basicamente, tá ligado? É um outro estilo de Sky Wars. E tá tudo bem, tá ligado? Eu jogo lá porque, sei lá, eu queria testar, acabei gostando. E eu tô jogando até que bastante lá, né, mano? Enfim. Beleza. Deixa eu jogar isso daqui, isso daqui. Ok. What the fuck? Beleza. Não adiantou de nada ele tampar ali, porque eu tinha muito enderpeel, tá ligado? Isso é uma parada que não acontece tanto lá no Hypixel, mano. E até que legal essa parte. Que, tipo, a galera não tem tanto item boladão, tá ligado? Tipo, não tem 600 enderpeel, não tem 300 maçã. Então, o PVP fica um pouco mais natural do próprio Minecraft. E a galera tem que usar, tipo, vara de pesca, bolinha de neve, ovo. Várias outras coisas que a gente, aqui no Brasil, não é acostumado a usar. Justamente porque aqui é mais cultuada essa parada do PVP rápido, tá ligado? De, tipo, vai pra cima e dá ali. Combo, cara, e é isso que importa, tá ligado? Combo. Beleza. Meu Deus, olha esse lag, cara. Como eu disse, tipo, não é que eu acho ruim ou bom ou qualquer outra coisa. É só diferente, tá ligado? E se vocês quiserem, eu posso trazer vídeo lá, mano. Porque agora eu realmente gosto de jogar lá, tá ligado? Antes eu não trazia porque, sei lá, realmente não era do meu agrado ficar jogando lá. E eu também não jogava muito lá, tá ligado? Agora que eu tô jogando e conheço o servidor e tal, fica mais fácil pra mim. Beleza. Falta só um cara, Mestre Gouveia. Ai, meu Deus do céu. Olha eu travando num bloco só porque é uma slab, velho. Onde que será que tá esse maluco? Eu vou ir pro meio? Porque eu acredito que ele deve tá aqui. Não, não. Opa, achei já o nick dele ali. Vamos que vamos. Faz bastante tempo, na verdade, que eu não jogo aqui, mano. E... É estranho voltar a jogar aqui. Boa. E a parada também é que lá no Hypixel eu tô jogando bastante o HC, não só o Skywars, né? É... Tô jogando o HC de lá porque... É o Speed e o HC, na verdade, né? Ou o HC normal eu não tenho muito saco pra jogar. Mas o... O HC Speed, mano, eu acho muito divertido. O do Hypixel. Mano, eu fico horas e horas lá jogando. Inclusive nas lives que eu tô fazendo lá na Twitch também eu fico lá jogando. E... Sei lá, eu tô me divertindo bastante jogando os UHC de lá. Beleza. Nice. Ah, agora você corre, né? Viu que eu tô de Vanessola? Viu que eu tô de Vanessola? Só chora pra Vanessola, fiote. Beleza. O cara aqui vai se tacar. Meu Deus! Olha essa treta. Matei. E o outro? O outro eu não sei. O outro eu não sei pra onde é que foi, mas eu acredito que tenha morrido também. Beleza. Tem Enderpeel, tem bastante coisa. Ué. Ah, eu tô com duas, Vanessola. Lol. Mano. O cara não basta, ele tá forte. Ele tem que tá duplamente forte. Beleza. Vamos só jogar esse cara aqui pra fora. Holy. Matei. Ah, legal. O cara tinha item pra mim, véi. Item não, né? Ele tinha... É, Enderpeel um pouco. Ai, merda. Errei Enderpeel. Meu amigo. Que que é isso? O que você tá fazendo, cara? Beleza. Ah, faltam mais três. Ah, não. Mais dois. Mais dois. Caramba, esse Mestre Gouveia de novo. E agora um outro maluco ali junto com ele. Oi, amigo. Oi, Mestre Gouveias. Oi, outro amigo. O cara ficou só na pontinha, velho. WTF. Beleza. Um caiu. Agora o Mestre Gouveia. Nice, mestrezão. Enfim, galera. Eu pretendo trazer mais vídeos aqui nesse canal secundário. O canal primário eu tô postando umas paradas mais bem editadas. Eu tô fazendo uns testes de vídeos diferentes. Coisa que eu sempre quis fazer, mas eu tinha medo. E como vocês sabem, acabou o meu auge. O auge do PVP. O auge do Minecraft. Não adianta falar. Não adianta tentar. Às vezes a gente tem que só entender o que tá acontecendo. E agora eu entendi que o que tá acontecendo é que a galera não quer mais ver PVP, mano. Então eu tô tentando, tipo, não tirar totalmente PVP. Porque, mano, PVP faz muito parte de mim ainda, tá ligado? Ainda jogo muito PVP. Olha isso. Por mais que a gente tenha só servidor bom aqui no Brasil. Eu ainda gosto de jogar bastante PVP, mano. E... Eu não quero deixar isso de lado, tá ligado? Mas eu quero também tentar um novo conteúdo. É basicamente isso. E aqui eu vou manter os PVP que vocês gostam, que eu gosto e tal. Gameplays mais... Mais tranquilas, só conversando e jogando, né? Igual essa daqui. Tá ligado? Sem nada de especial, sem nenhum desafio maluco. Sem tentar zerar o Minecraft de jeito louco. Sem precisar ser uma textura toda vez. Eu falei que eu ia trazer gameplay da textura do Felipe Neto. Mas, tipo, eu não vou fazer uma textura pra cada vídeo aqui, né, mano? Lá no canal primário. Quem sabe eu não faça mais texturas e tal. Porque eu vi que a galera gostou bastante. E... Enfim. Vamos que vamos. Ai, calma. Eu tô bem na merdinha aqui. Deixa eu jogar uma regen até aqui em mim. É... Sharp 1... Nossa, eu tô com a Sharp 2 já, mano. Já tô boladaço. Já tô boladaço. Ah, esse daqui é o último. GG. Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram... Hack. What the fuck. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like aí embaixo. Baixem aí a textura também, se vocês quiserem, mano. Eu aconselho de verdade. Essa textura ficou muito boa. E se você só tá aqui por, sei lá, pelo título ou porque tem Felipe Neto no título, dá uma passada lá no meu canal secundário, mano. Eu prometo que vocês vão gostar. Lá tem uns vídeos mais bem editados e tudo mais. Me seguem no Twitter também, no meu Instagram. E se vocês puderem, mano, o principal que eu tô movimentando é minhas lives lá na Twitch. Tô fazendo live praticamente todo dia lá. Então, dá uma passada. E lá no meu Twitter eu aviso certinho horários e tudo mais pra live, atualizações. Então, segue no Twitter e segue na Twitch que é os dois que eu mais tô usando, beleza? Enfim, valeu a todo mundo. Se inscreve no canal também. A última coisa que eu vou me indicar aqui pra vocês, se inscreve porque esse canal é novo. Compartilha. Tamo junto. Valeu, até o próximo vídeo e tchau.